Olá galera, eu sou a Laura Mendes, bem vindos ao meu novo projeto aqui no canal, que é o Maniank. O Maniank também é um blog meu, que eu estou trazendo aqui para o meu canal. E como vocês já não perceberam, o meu canal não chama Careta do Panda. Então, a Careta do Panda é um projeto e o Maniank é outro. E com ele eu posso ter mais liberdade aqui para falar o que eu quiser nesse canal, ser um pouquinho mais eu mesma. E hoje eu não estou sendo eu mesma, porque eu estou fazendo um desafio, chama Desafio Mélios. E o desafio número 1 era de culinária. É uma coisa que eu nunca traria aqui para o meu canal se não fosse por causa desse desafio. E para quem não conhece esse Mélios, Mélios é um site onde você faz compras em lojas online e aí você recebe alguma parte desse dinheiro de volta. E tem lojas muito conhecidas, como Centauro, Onofre e também tem a Beleza na Web, que é um site que eu já comprei algumas coisas. E esse mês de novembro está devolvendo 20% do valor da compra. Então é uma coisa realmente muito legal e se vocês quiserem conhecer, vai ter o link aqui embaixo. Mas o primeiro link daqui da descrição é o mais importante de todos, que é o link onde vocês vão abrir a minha página lá no Mélios e voltar naquele coraçãozinho lindo para me ajudar a ganhar esse desafio e a melhorar a condição do meu canal. E tem um roteiro para a gente seguir sobre esse vídeo, que basicamente eu estava vendo sério, estou viciada na minha série, esqueci que minha amiga ia em casa e aí eu teria meia hora para preparar alguma coisa para ela comer em casa. Então eu aproveitei que a Vanessa do Sabor Obsinto queria gravar um vídeo comigo sobre feminismo e a gente gravou, o vídeo vai estar aqui em cima caso você queira ver. E a Vanessa foi lá em casa e a gente aproveitou dessa situação para fazer o desafio. Então vou deixar vocês verem o videozinho aí. Espero que vocês gostem, porque deu trabalho, mas foi bem gostoso e divertido. Então um beijo e fiquem com o vídeo. Você conhece a biblioteca, vai com ela. E coelho expensar as coisas primeiro. A gente só olheu, e a gente só olheu. Foi assim você? Foi incrível. Eu quero dizer, como ser deprimido de sua liberdade pessoalmente, ela me faz me desculpa. Eu não sou ela. Fala galera tudo bem? Eu tô correndo agora porque eu tô tipo muito 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 atrasada, tô indo na casa da Lari Mendes agora, a gente vai pra gravar um vídeo sobre um tema um tanto quanto polêmico, enfim, era só pra dar o recado mesmo que vai rolar vídeo essa semana no canal e eu tô muito atrasada, eu nem consegui almoçar, eu espero que ela tenha comida, Lari se você tá assistindo, guarda um rango aí pra mim e Então vamos lá galera, bora fazer um flanguinho esperto do congelado ou desfiado em apenas 30 minutos Eu começo descascando a cebola pra depois, é claro, picar a cebola E dar uma refogada nela com um pouquinho de azeite na panela de pressão Em seguida é só adicionar os pedaços de frango congelado, você pode adicionar todos ou somente aqueles que você acha necessário E coloque água até cobrir os frangos Em seguida tampa a sua panela de pressão e aguarde E enquanto isso a gente prepara uma massinha parecida como uma panqueca pra servir esse franguinho da hora Basicamente você usa duas xícaras de farinha de trigo e uma caneca de água morna Você pode esquentar ela no microondas mesmo Aí é só misturar e ficar batendo até dar um ponto bem homogêneo Feito isso agora é só deixar ela descansar E até então deve ter dado tempo da sua panela pegar a pressão E a partir daí você conta 15 minutos E não é que 15 minutos é o que eu precisava pra terminar de assistir aquele episódio? Passaram os 15 minutos, tire a pressão da panela Cubra com o pano e agite bem Acho que 30 segundos, 1 minuto está ótimo pra isso Acho que tá bom Em seguida você vai abrir a panela Ver que lindo está o seu frango já pronto e desfiado E jogar numa peneira pra tirar a água Feito isso vai sobrar o seu franguinho delícia Que você vai misturar com requeijão Eu confesso que só de ver isso dá vontade de fazer de novo Eu coloco também um pouquinho de tare, sal a gosto e ketchup Mas é claro, você pode preparar isso ao seu gosto Mostarda, maionese, shoyu, o que você quiser E mistura bem Quando tiver na ponta bom, só separar Agora, pega duas colheres daquela massinha que você fez Coloca numa frigideira pré-aquecida por um minutinho E basicamente vai fazer uma panquequinha, tortilha Eu não sei o que virou isso Só sei que estava gostoso Rapidinho ela se forma E aí é só colocar no prato Colocar o seu franguinho de recheio E finalizar o prato Ai gente, que emoção Eu nunca tirei que cortado uma cebola nessa vida Meu, você juro por Deus que foi você que fez isso E tudo isso em meia hora, amiga Mano, você está zoando Nem estou Eu vi o seu Snapchat e estava assistindo Orange and the New Black Então eu não tinha feito nada Não sei se não me ama porque esqueceu do horário Ou se me ama muito por ter feito isso Não cara, eu estava viciada na série mesmo Eu acho que eu vi uns oito episódios só hoje Eu vou, antes de comer, eu vou mandar o Snap Porque merece Digno, digno Comidinha que a Lari Mendes fez pra mim Eee Mãe, esse frango está muito bom Sério? Está muito bom, puta merda Sério mesmo? Uhum Quer provar? Quero Está muito bom, puta merda Ai meu Deus, que bom Deu tudo certo Nossa, espero que eu gostei E aí E aí E aí E aí E aí E aí